Salve, salve família! Pra quem não me conhece, eu me chamo Elton. E eu sou o Joel. Depois de muito tempo aí, a gente vai voltar a reagir a um vídeo lá do Tô Surtando. Isso, cara. Já tem um bom tempo que a gente não traz, né, cara? Se você gosta das edições do... Tô Surtando. Isso aí, cara. Que a gente reaja. Edição Dogas, Kong e Godzilla. Tente não rir. Tomara que a gente não tome bloco de novo. Bloco de novo. Pô, o YouTube tá chato. Essa semana foi dois ou foi três? Dois. Que eu tô lembrado foi dois, cara. Caraca, pô. Enfim, né, cara? Fazer o quê, senhor? Mano, já deixa o like aí e compartilha esse vídeo pra um amigo seu, cara. Isso ajuda bastante a gente. Link do vídeo hoje na descrição. Segue a gente lá no Insta que a gente vai mandar um salve aqui pra vocês. Play. Ok, ok, ok. Isso é o Nebu. Nebu. Isso é o meu face. Face. Eu coloquei o meu face no Nebu. Facebook. Olha, meu... O pai, que viola. Rapaz, retirar o arsinho. Rapaz, retirar o arsinho. Não, parra de reviria. Não aguenta nem minuto de parra de reviria. Cavalho tirando reviria. Eu vou espiar uma espada no seu... Caraca. Eu comprei com o vídeo. Quanto matéu daí, né? Quê? A luz de época que eu ia cair, porque ele só ocorreu. Por isso que é louco. Pega alguma coisa aí, vai, velho. Vai, patro gasolina. Pega alguma coisa pra gente fora aí. Dá remelho? Vai, adianta o lado. Tô com preguiça. Um miserável é um barril. Ei, ei, meu parceiro. Lá que morreu. A gente quer pegar o pau pra quê? Não, não. Sabe por quê eu caí? Porque eu tava pensando em uma pessoa que não me ama. Que é você, entendeu? É o Vira. Ô, menino, vai pra casa, ó. Seu pai tá me procurando, filho de Deus. Caraca. Ficou bravo. Ah, você expulsou o juiz. Bravo. Ninguém vai reclamar com o daronco. É um rato? Agora vamos relaxar aí. Por isso que é louco. Vai, tia, passa, passa, tia, passa. Prontinho, meu filho. Ô, humô. Humô, galera. Que? Tá comendo bosta, hein? Que? Que? Eu queria mandar um recado lá pro Routinho. Deu, vai. Deu? Chote, Deu. Ah, meu Deus. Caraca, que bike. Olha o cúmulo do ser humano. O cara foi anotar a coisa do Big Brother. Noooosssssss. Eu sou pobre, já sou feliz. Derá, se eu fosse rico, já tava morto. Ô, desgraçado. Papai, que viola. Eu quero por esse que tem problema. Você está dando quantas mamadas por dia, Sante? Uma seis. Ah, vem mal, hein? Oxi. Ó, vai tomar no teu cúmulo, maluco. Eu te conheço nessa cúmulo. Onde é que mora o Tonheiro Batista? É lá na casa dele. Verdade. Moro, mano. Moro, 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 moro. Ele já está comigo. Ô, ó. Ei, vou mais devagar, macho. Tu está comendo três, eu só comendo um. Quatro, lá. Cope, é, babá. Quem é o senhor? Doutor Clint Hoxbubble. Como você entrou na minha casa? A menininha das drogas me deixou entrar. Não sou menininha das drogas. Ninguém retardar. Pé, o outro na pé. Depois que lá, rapaz. Eu sou maluco. Como é que o cara me empanhe, ó. Por isso que é louco. Ah, pra lá. Aí, que está na voz do Macaulido. Aí, aí, que porra de rir, cara. Não dá para falar sério, tá ligado? Aí, está na voz do Macaulido. Oi, aí. Quando eu morrer, parceiro. Lá para uns dois mil e cinco anos para frente, eu quero um bagulho mais ou menos assim, né? Mano, essa daí. O cara botou uma pirâmide, parceiro. Olha, o Seleneteiro aqui. Eu achei que não poderia piorar, tá ligado? Porque ela canta com o nome neutro. Estou da hora, filho. Da hora aonde, Jopal? Estou da hora, filho. Estou da hora com o poste, parado. Fica arrumando, brigou, poste. Está aceso aí, mamãe? Bota a mão, bota a mão. Não dá para entender, velho. Uai, está ligado onde? Está desligado. E outro? Está ficando o pé nele, ó. Está quente, cara. Vou ligar para vocês de novo, ó. Oxe. Mano. Agora me explica, gente. Não é de Deus, não. Ah, eu queria uma, tipo, pô, pô, a energia, né? Nada, nada, nada. Ó, e ó, funcionando, ó. Me explica, ó. Ó, não tem, ó, nada. Porque é... Eu comprei com o perigo. É. Eu estou morando com o meu namorado há um ano, sempre pagando aluguel para ele, dividindo o aluguel certinho. E daí ontem, sabe o que eu descobri? Que o apartamento é dele. É só mesmo, mano. É tudo nosso. Caraca. Grabo. Caraca. Ela disse que eu não valo um real, né? Não valo. É o Kong treinando. Negativa, negativa. Negativa, bamba, negativa. Negativa. Caraca, velho. Vamos, negativa, vamos. Cara, ensinou mesmo, né, velho? O que hoje? Me dê bom dia hoje, porque eu quero o meu dinheiro. Pode me dar mais um dia? Eu quero o meu dinheiro hoje. Eu quero o meu dinheiro hoje. Eu quero o meu dinheiro hoje, viu? Faleceu. É, foi um sonho, um sonho de um entregador. Cara, essa música é hoje, ó. Ah, caramba. Caramba, se foi. Tá, porra, lá, gatinho. Tu bebeu água pra caralho, velho. Esse vídeo é antigo também, cara. Filho da c... Era pra fazer o que com a hora, hein? Quê? Certinho. Pô, aqui, ó o horário que é, mano. Olha aí, qual é que horas que é? 18, 18. 6 e 6 da tarde, mano. 6 e 6. Caraca, velho. Que top. O dia chega um cara, o cara trabalha comigo, ele faz um alongamento pra começar a trabalhar. Ele chegou agora. É todo dia, de jeito aí, de manhã cedo. Vai com marmota. Olha que coisa esquisita. Isso tá possuído pelo espírito da galinha quenga. A galinha quenga, né? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo. Eu não me olhei no espelho ainda hoje. Tá bem na sua aula também, professor? Isso é um pão? É um pão? É. Você tem um pão? Isso é um problema. É, meu pai? Ô, Tom, para com isso. Senão eu vou te castrar. Uma fã, estouro. Por que você é tão linda? Nossa, tem meu amor, né? Não, minha moto. É corno. Olá, xiii. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aprendi que seja para os outros que você quer que sejam. O que você quer que você quer conhecer. Não entendi foi nada. É, foda-se. Tô louco. Você tem que ficar só uma Juninho, louco? Juninho. É, Juninho. Você tá citado, não. É, Juninho. É, fundo de quintal. Foi muito sucesso. Os carinhas são bravos. Caraca, velho. Ah, velho. Muito rápido. Eu quero, passa muito rápido. Pô. Tô assustando, é brabo, né? Tipo, na edição, edição Zona Dorga. Tinha alguns memes ali que a gente já tinha visto. Aham. É isso aí. Todo compilado tem. Não adianta. É, verdade. Tipo, aquele lá da pizza. Isso. A gente já tinha visto. É um... Vários, né? Mas muito legal, velho. Do jeito que ele deixa a edição, fica bem show. E é isso, né, mano? É isso aí, cara. Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.